E aqui chegamos na Policlínica do bairro Verdão pra acompanhar o atendimento na manhã dessa segunda-feira, dia 27 de novembro. Vem comigo. A senhora chegou aqui que horas, Ana? 3h20. 3h20? Agora 8h30, duas horas aqui agora no atendimento? Isso mesmo. E se de qual médico? Mediante. Invadindo aonde? Aqui tem paciente. Quem é o senhor? Sou assistente social. Eu estou invadindo aonde? Aqui na Policlínica. Já que o senhor é assistente social, eu gostaria de uma solução. Esse senhor aqui precisa fazer um exame de sangue e parece que ele não consegue porque não tem uma etiqueta. O senhor consegue arrumar essa etiqueta pra ele fazer o exame de sangue? O senhor, eu confesso com o coordenador. Ah, mas o senhor tá falando aqui que a gente tá invadindo. Tenta resolver o problema dele? O senhor é o quê? Da fiscalização? Quem segura o microfone é repórter. Eu sou um repórter. 15 anos de cinegrafista. Então o senhor consegue agora resolver o senhor como assistente social? É só ele aguardar aí que a gente resolve. O senhor pode aguardar, senhor? É, aguardar. Eu poderia aguardar, mas a menina falou que não tem etiqueta no nenhum lugar aqui em Cuiabá existe essa etiqueta. Como é que eu vou ficar? E eu vou entregar, eu vou entregar... O senhor sabe aonde que tem essa etiqueta? Ah, isso eu venho na secretaria. Eu gostaria de... Na secretaria, senhor. Não, solta a câmera, solta a câmera, solta a câmera. De jeito nenhum. Você vai quer ver a câmera, solta a câmera. Então, o senhor tá agredindo a cinegrafista? Eu não tô agredindo. Tá agredindo por qual motivo? Só que não é isso que ocorre na policlínica aqui do Verdão. Eu observei este pediatra dormindo no horário da manhã agora aqui na policlínica.